Olá, gente, boa noite. Meu nome é Mariana Donizio, eu faço parte da equipe do Instituto FEME e hoje a gente está mais um dia ao vivo com a nossa TV FEME. E a TV FEME, para quem ainda não conhece, pode estar chegando hoje aqui, é um projeto do Instituto FEME, que a gente tem o intuito de difundir alguns assuntos que são afins ao projeto de humanização da nossa instituição. Sempre acontece às terças-feiras, às 20 horas, em formato de palestra. E você, telespectador, sempre pode participar, mandando sugestão, indicando algum convidado, né? Então, curta o nosso canal, aciona as nossas notificações. Para ficar por dentro da nossa programação, a gente tem uma lista VIP, eu coloquei ela aqui, já tem um linkzinho aqui nos comentários para vocês. E hoje, a nossa participante... Ah, não, só falta um detalhe. A palestra de hoje é uma parceria com a Associação de Arte Terapia do Espírito Santo, porque no mês de abril, a gente comemora o Dia do Arte Terapeuta, que foi agora, dia 22, né? Sexta-feira, sexta-feira, e a gente teve a oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Arte Terapia, foi maravilhoso, foi em Minas Gerais. E eu tive a oportunidade, enfim, de abraçar a minha convidada de hoje, né? Pessoalmente, eu vou chamar ela aqui. A Mariel. Boa noite, boa noite, tudo bom? Boa noite, querida, tudo bom? Tive a oportunidade de abraçá-la, né? Saindo só do mundo virtual, voltando ao mundo real, enfim, estamos podendo fazer isso. E vou falar um pouquinho do currículo da Mariel para passar a palavra. A Mariel é arte-terapeuta formada em artes visuais pela Faculdade do Paraná, é arte-educadora, arte-terapeuta clínica, especialista em literatura infantil e juvenil, e em metodologia de ensino superior, diplomada no curso de extensão cultural de las artes plásticas na Escuela Superior de Belares, em Palmas de Mallorca, Espanha. Membro fundadora e ex-presidente da APAT, Associação Paranaense de Arte e Terapia, conselheira Idion Radalbate, União Brasileira das Associações de Arte e Terapia, docente do curso de graduação prática integrativas e complementares da Uninter, PR, participa dos cursos de especialização em Arte e Terapia, e na Psicologia Infantil, na FAI. É palestrante de jornadas, congressos, autora de artigos, livros, no final vai mostrar algo muito maravilhoso para a gente hoje, e aborda os assuntos da Arte e Terapia, coautora do livro das Práticas Integrativas em Saúde, de uma Realidade em Atenção Primária, Especializada e Hospitalar, pela PACO Editorial 2022, e membro pesquisadora da Labese, PR. Mariel, a palavra é toda sua. Obrigada, Mariana. É um prazer participar com vocês na TV Fênix, falando sobre artes terapia, que é algo assim que faz parte da nossa vida, né, da minha vida, da minha atuação diária, né, com muito amor. Então, é um prazer. E falar de arteterapia é falar de possibilidades, né, Mariana? Nós sabemos que a terapia é processo terapêutico, processo terapêutico envolve o processo curativo. O curativo nos aflora, né, aquela ideia de aliviar a dor. Então, como a palavrinha vem, curativo vem do latim, curare, curare quer dizer cuidar, tomar conta, né, e esse tomar conta é por dentro e por fora do ser humano. Leva a um, digamos, a um amenizar de algum tipo de dor. E essa dor não, determinantemente, é uma dor física. Pode ser uma dor de alma, pode ser uma dor de dentro, uma dor de fora, uma dor interna, uma dor externa, enfim, o fato é que toda dor gera um sofrer, né, e esse sofrer pode se expandir, gerando novas e diferentes dores, e essas diferentes dores podem gerar o que nós chamamos de comorbidades. E a arte-terapia entra, então, nesse contexto, permeando as áreas da saúde, educação e social também. No caso da saúde, ela pode ser clínica, trabalhada dentro de hospitais, e no caso da educação, com esses dois links que nós vamos trabalhar hoje, ela pode ser com sua atuação em âmbito escolar e também em âmbito cognitivo, de aprendizagem. Então, ilustrando a atuação arte-terapêutica em questões de saúde física e emocional, é o que nos leva hoje à nossa conversa, né? Então, em conjunto com a situação cognitiva, aprendizagem e escolar acadêmica. Para iniciar realmente o objetivo, né, o foco central, hoje eu vou apresentar dois casos de bastante importância dentro do nosso trabalho no HC, aqui em Curitiba, há alguns anos atrás, e pelo CENEP, Centro de Neurologia Pediátrica, do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. E eu faço questão de iniciar com as palavras da doutora Jaqueline Andréa Glaser, doutora em psicologia cognitiva, psicopedagoga e chefe do setor de psicopedagogia do Centro de Neurologia Pediátrica do HC. Ela coloca que a arte-terapia foi um marco na vida das crianças que tiveram a chance de se beneficiar dela. A partir do acompanhamento arte-terapêutico, observamos ganhos na autoestima, bem-estar e qualidade de vida das crianças em seguimento na neuropediatria, independente do diagnóstico. Foi notável o prazer das crianças em participar, refletindo em uma maior aderência ao tratamento como um todo. Os benefícios também foram descritos pelos pais e tiveram influência no desempenho escolar das crianças. Então, essa apresentação já nos leva a perceber o quanto foi importante e como foi saudável e envolvente o processo aplicado com essas crianças. Eu tenho dois exemplos muito importantes nesse nosso estudo de hoje, nessa nossa conversa. São duas crianças, uma menina, na época com 12 anos, e um menino de 10 anos. Em ambos os casos, as crianças apresentavam características de bloqueio emocional cognitivo. Participaram do acompanhamento multidisciplinar pela equipe da Neurologia, Psicopedagogia e Arte-terapia. Todos os acompanhamentos foram realizados uma vez por semana, em sessão de duração de 30 minutos, porque era o tempo que nós dispunhamos, em função dos grupos que nós atendíamos. Então, essas crianças participavam, uma vez por semana, do grupo em acordo com a idade delas, que tinha uma diferença de dois a três anos de idade em cada grupo, então eles eram colegas, né, desses grupos. Essas práticas Arte-terapêutas que foram aplicadas, auxiliaram nessa situação como terapia complementar aos tratamentos da Neurologia e da Psicopedagogia, observando, no decorrer desses acompanhamentos, uma melhora tanto na estrutura emocional, quanto da dificuldade cognitiva apresentada inicialmente pelas duas crianças. Então, vejam, eu posso iniciar pelo caso da menina, né, vamos dizer assim, Valéria, ou V, tanto faz, né, a determinação ali do que nós queremos mostrar, de quem ela é, né. Então, 12 anos, a situação emocional de Valéria encontrava-se abalada em função da morte da sua irmã mais velha, de 17 anos, ocorrida, então, há um ano antes, né, do início do tratamento dela, em razão de distrofia genética. Após esse fato, Valéria começou a sentir medo quanto a acidentes com familiares, aumentou sua sensação de apetite, mordia roupas e móveis. Características de somatização com dores nas pernas, onifagia, ansiedade generalizada. Isso é para vocês terem uma ideia do quadro, da gravidade do quadro apresentado, inicialmente, né. Dentro da parte de aprendizagem, apresentava disgrafia, déficit de atenção, baixo rendimento escolar, percebeu-se influência de fatores de ordem emocional, influenciando o seu processo de aprendizagem. Observadas as situações de sobrepeso, autoestima comprometida, desânimo com relação à aprendizagem, gerando baixo rendimento escolar. Esse é o quadro da menina. Agora, o quadro do menino, de 10 anos. Vamos colocar como nome, Everson. idade de 10 anos, sofreu transplante de medula óssea, recebeu tratamento quimioterápico, até, no caso, 2008, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e hipertireoidismo. Comportamento agitado, distraído, com falta de concentração, dificuldade na coordenação motora, lentidão na escrita, desmotivado, resistência a aprender, baixa produtividade escolar. Não reconhecia o alfabeto, dificuldade em memorizar as sílabas, não lia, e estava cursando o segundo ano do ensino fundamental, reprovado nessa série, por três vezes consecutivas. Everson não demonstrava, Emerson não demonstrava interesse ou envolvimento em qualquer atividade proposta. Bem, diante dessas duas situações importantes, nós iniciamos, então, a aplicação da arteterapia, sendo que nosso objetivo maior era reestruturar essas crianças emocionalmente, para que, nesse destrave emocional, ela pudesse também, nessa estrutura emocional, pudéssemos destravar a questão cognitiva. porque nesses medos, nessas dores, nesse sofrimento todo que elas estavam absorvidas, causava todo um bloqueio, uma condição de abertura, de motivação, e de condições de aprendizagem. Então, uma pessoa que estava envolvida numa questão de ansiedade generalizada, tinha outros fatores que ela não conseguia desenvolver nela. Então, nós fomos buscar, pela arteterapia, técnicas e os materiais que tivessem em suas propriedades o teor desses nossos objetivos, que era estruturar e, ao mesmo tempo, desbloquear, destravar aquelas situações que impediam que, ao mesmo tempo, ela fosse uma criança estruturada, apta a aprender, equilibrada, para poder lidar com as suas situações internas e externas, porque sofriam as comorbidades físicas, e, ao mesmo tempo, elas pudessem sentir um pouco de alegria, um pouco de prazer na sua própria evolução e também serem reconhecidas, não como crianças problemas, mas como crianças que tinham plenas condições de acompanhar os seus grupos de amigos, acompanhar na escola e interagir de forma melhor na família. Então, eu trouxe aqui para vocês, além das técnicas, eu fiz também um pequeno arrasoado de como as coisas foram acontecendo no decorrer do tempo de aprendizagem delas. Então, para as duas, tanto a menina quanto o menino, iniciamos com o tratado, com a proposta de trabalhar a sua identidade. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? onde eu gosto de ir? Afinal, aquilo que me dá alegria, que gera prazer. Fizemos técnicas com recorte e colagem, usamos desenhos com diversos materiais de cera, papel camurça. Bem, no mês de abril, digamos assim, onde nós iniciamos esse tratamento, esse acompanhamento, já houve, pelo menos na questão ali, na sessão ar-terapêutica, uma liberdade, uma segurança maior para a espontaneidade. Então, começaram a conversar e interagir entre eles de uma forma mais livre, porque eles sabiam que não estavam sendo julgados, ali não existia certo e errado, aquilo não era aula, era um momento que eles teriam liberdade para criar e se sentirem à vontade, né? Nós trabalhamos também nesse movimento de estrutura, construção com sucata, palitos de madeira, caixas de papelão, trabalhamos a casa, a questão também de criação de mandalas com desenho, pintura, criação em tear, criação de máscaras também em papel, criação de texto coletivo com histórias de improviso. Bem, aí já estamos num mês mais adiantado, mês de maio, já se podia perceber uma leve mudança de comportamento com menos ansiedade e maior cuidado com a aparência, tanto na menina quanto do menino. Então, eles estavam começando a se voltar para eles e se sentirem valorizados por eles próprios. deixou de enfatizar demasiadamente o desejo de possuir coisas. Isso era uma característica mais da Valéria. Ela tinha uma necessidade de ter coisas e possuir coisas. Nem que fosse um chocolate ou um brinquedo, mas alguma coisa, ela sempre estava na busca para tentar, talvez, se saciar de alguma forma. Depois foi trabalhado o quadro dos desejos, também voltado para a busca de si, aquela pesquisa de auto-reconhecimento, auto-conhecimento, o que me faz feliz, aquilo que eu gosto. Trabalhamos mosaico, moldes vazados, e já nessa corrente, nessa fluição, chegamos no mês de dezembro, tanto o menino quanto a menina já tinha, já se apresentavam com um determinado aumento de concentração nas suas atividades, avanço na melhora de sua coordenação motora, concentração, expressividade. Conversavam, trocavam ideias com os colegas do grupo, então a interação também já estava acontecendo, e não se percebia mais sentimentos de tristeza em suas fisionomias, porque as crianças, elas mostram, então chegavam quietinhos, amuados, e isso já estava mudando, ela já estava com a fisionomia mais animada, digamos assim. Aí, continuando, trabalhamos também com colagem de areia colorida, contorno do corpo, também no processo de auto-percepção, e percebeu-se que o Everson estava mais falante, e surpreendam-se, o menino que mal verbalizava, trabalhavam as atividades assobiando, os outros até achavam engraçado, e um ou outro até se incomodava, porque ele assobiava alto mesmo, sabe, ele não estava nem aí, e estava rindo, ele achava a graça das coisas, falando, conversando, e rindo, isso foi percebido nitidamente pelo grupo e pelos outros acompanhamentos também. Trabalhamos modelagem em pastilina, em argila, e essa verbalização, em especial do Everson, do Emerson, ele já estava, assim, mais espontâneo, ele não se travava ou não se intimidava, ele já emitia as opiniões, já expressava o que gostava, o que não gostava, ele estava bem, bem mais, assim, solto, bem mais tranquilo. Fizemos uma atividade com o contorno dos pés em papel também, e em papelão, porque a superfície, né, tem mais estrutura, a gente ia mudando, variando também essas propostas, trabalhamos jogos de memória, bem, o que eu posso dizer, além de modelagem, escultura em sabonete, desenho em sulfite, nessas alturas, nós já tínhamos entrado, né, no ano seguinte, e já havíamos percebido uma condição do processo de alta, de medicamentos, e as sessões passaram a ser realizadas quinzenalmente para o menino, né, a menina, então, deixa eu colocar aqui para vocês, apresentava melhores na coordenação motora, organização das etapas, das suas atividades, além de estar muito mais comunicativa, e na parte cognitiva em termos de coordenação motora também. Como resultados, já no final de toda uma trajetória de propostas, de atividades, quanto ao caso da menina, nós temos, então, os laudos que validavam ou validaram o nosso processo arteterapêutico nessa equipe multidisciplinar. Então, como resultados dela, né, no laudo da neurologia, Valéria recebeu alta desse acompanhamento, encontrando-se emocionalmente estável até o momento, sem características de ansiedade nem unifagia. Essa menina já estava em tratamento neurológico e psicopedagógico. Entrando a arte-terapia, ela conseguiu a liberação do neurológico. O parecer final do acompanhamento da psicopedagogia, agora. Valéria mostrou-se aos poucos mais segura, mais centrada, menos ansiosa, podendo mesmo lidar com o grupo. Começou a fazer autocorreção na maioria das suas trocas ortográficas. Vejam a evolução. Ela mesmo se corrigia. começou a fazer a correção concomitantemente a essas evoluções. A escola enviou a este setor relatórios constando um rendimento satisfatório, assim como a mãe de Valéria relatou mudanças positivas em seu comportamento no cotidiano. Ainda, segundo Estelaldo, foi visível e surpreendente a interferência positiva da arte-terapia neste caso. Como resultado, agora, do processo arte-terapêutico, claro que observou-se a estabilidade do equilíbrio emocional, desaparecendo os sintomas de onifagia, nervosismo e ansiedade. Então, ela retomou, ela recobrou até um autodomínio, podemos dizer assim, pela sua autopercepção também, livrando-se da comorbidade da ansiedade generalizada que a fazia, inclusive, ter o problema da onifagia, que é o roeiro às unhas, além de tudo. E emagreceu, perdeu bastante peso, porque ela estava com muito excesso de peso, então, ela conseguiu retomar o seu peso adequado e, em termos emocionais, isso é resultado. Então, ela não tinha mais aquele desejo de ter e de absorver coisas, ela conseguiu um equilíbrio. Agora, com relação aos resultados obtidos nos acompanhamentos realizados pelo Emerson, quanto ao lado da neurologia, encontra-se equilibrado emocionalmente, sem traços de hiperatividade, com o melhor acentuado em seu quadro de déficit de atenção, porém, ainda mantém características de dislexia e hipertireoidismo. Ele continuou o tratamento nesses dois aspectos, isso na neurologia. Agora, lá o do final do acompanhamento do setor de psicopedagogia. Verificou-se melhora nas habilidades de linguagem e matemática, melhorou fluência leitora, compreensão, escrita e raciocínio lógico-matemático. Ainda, neste ano, ele iniciou em 2014, que foi no ano seguinte, passando de ano. Ele conseguiu ir para a série adiante, não houve mais necessidade de refazer a série que ele já estava refazendo anteriormente. E, juntamente com esse avanço de aprendizagem, houve significativa melhora quanto à autoestima, confiança, autonomia, atenção, memória e motivação para a aprendizagem. Lembrando que, no decorrer do tratamento desse menino, ele precisou interromper algumas vezes pela questão da aplicação da quimioterapia. E daí, como resultado do processo arterapêutico, percebeu-se alcançados os objetivos quanto à melhora de sua autoestima, sociabilização, além do aspecto de aprendizagem, né, e o aspecto, no caso, cognitivo. finalizou esse acompanhamento com demonstração de superação da timidez excessiva. Bem, com todos esses dados que eu passei, assim, de forma resumida, né, em função do nosso tempo, não há dúvidas que o processo arterapêutico, ele promove um, dentre as possibilidades, aquela de se auto-perceber. e auto-percebendo, nós conseguimos ter uma consciência maior das nossas necessidades e dos nossos valores. Não é porque é criança, porque é adolescente, que não se tem essa necessidade de se buscar na sua identidade, no seu equilíbrio, no seu bem-estar. A arte-terapia foi, reconhecidamente, um instrumento de grande auxílio nesse processo e, em virtude disso, com muita alegria, é uma sensação fantástica, nós recebemos esses laudos validando o processo arterapêutico. Então, dessa forma, ficou, então, à disposição para que nós possamos conversar um pouquinho mais a respeito de como se realizou, né, toda essa caminhada. Nós tínhamos mais crianças, mas esses dois casos, em especial, chamaram atenção por serem casos de uma certa gravidade, né, com morbidades mais de uma, e isso tudo interferindo na própria vida da criança, na sua interação familiar, na sua sociabilização e na sua, no seu, no seu olhar para a vida, né, no seu humor. Então, crianças que eram muito retraídas, muito tímidas, se desbloquearam, passaram a perceber a sua importância no grupo, a interagir, a brincar, porque também, em especial, o Emerson, o menino, ele não gostava de brincar, ele não achava graça nas coisas, ele tinha dificuldade para falar, dificuldade para rir, para sorrir, e ver uma criança com tantas travas, com tanta tristeza, é realmente bastante difícil. Então, em conjunto, pudemos percorrer esse caminho, buscando a alegria, buscando o bem-estar, sentindo, assim, retomando a alegria de viver, aproveitando a infância. Então, seria esses os dados que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, com relação a isso. Mariana? Não sei se você já está. Eu estou aqui. No momento das perguntas, do bate-papo. Você consegue ler ou quer que eu falo aqui? Eu não estou conseguindo ler. Não, né? Vou ler aqui para você, então. A Glícia Manso pergunta, em algum momento desse processo, os pais ou responsáveis puderam participar de alguma forma? Ou foram conscientizados do que ali foi feito? Alguns me procuravam, procuravam a equipe multidisciplinar pessoalmente para conseguir saber a respeito das suas crianças, né? No caso da Valéria, houve, sim, a procura da mãe dela, ela sempre presente, uma mãe muito presente, então nós trocávamos ideias, trocávamos impressões, isso foi muito importante, muito salutar, porque é um, é uma, uma troca imediata, nós não tínhamos intermediários, era diretamente as percepções dela e as minhas percepções, então isso foi muito importante. Já no caso do Emerson, do menino, é, é, as informações chegavam até os familiares via relatórios da equipe multidisciplinar, eu pessoalmente não tive contato direto com a família dele, nós tínhamos, é, o feedback das mudanças que aconteciam com ele em casa, na escola, mas não diretamente, sempre via relatos ou relatórios, né, da escola, que iam diretamente para, para a chefia do setor de psicopedagogia. Eu tenho uma pergunta minha, se passou e eu não percebi, qual foi o período de tempo, Mariel, que você fez esse trabalho? Foi pouco tempo, nós começamos em maio e terminamos em dezembro, digamos, um ano e meio, um ano e meio, né, de maio a maio, mas temos que descontar os períodos de férias, né, janeiro e fevereiro, dezembro, começo de dezembro, janeiro e fevereiro, nós não tivemos sessões. Então, digamos, de maio até novembro, tirando julho, porque julho também não tinha, então vejam quanto que encurta esse um ano e meio, vamos dizer, tirando três meses de final de ano, mais julho de um ano e julho do outro ano, tiramos cinco meses. Então, na verdade, em termos de assiduidade, prática, vivência, do fazer, do acontecer mesmo, um ano. Dá para redondar para um ano. Entendi. Você quer que eu exiba aqui os desenhos? E aí você vai fazer a minha explicação? Olha, isso é uma comprovação, eu gostaria, assim, é uma comprovação espontânea e maravilhosa do que foi representado esse processo no caso da Valéria. Ela coloca, né, arte e terapia, com arte e terapia e sem arte e terapia. Como que aconteceu esse desenho? Ela estava numa sessão para ser liberada da equipe da psicopedagogia, quando a psicopedagoga pediu a ela, convidou, né, que ela fizesse um resumo de como foi a caminhada dela dentro do do CENEP, dentro das atividades que ela realizava, por meio aqui, né, colocou um papel, canetinha, lápis de cor. E qual não foi a surpresa da psicopedagoga quando ela desenhou espontaneamente dois desenhos muito semelhantes. Um deles, ela escreveu com a arte e terapia. Vejam, a psicopedagoga não pediu para ela falar da arte e terapia, especificamente. Ela simplesmente abriu para ela expressar como tinha sido os acompanhamentos dela. E ela focou, ela escolheu expressar a respeito dela na arte e terapia. Com a arte e terapia, a gente vê ali árvore, frutinhas, tem ali um aparelho de som no banco, ela está vestidinha, ela está sorrindo, dá para perceber ali, né, detalhes, pássaros, enfim, tem uma composição e ali, do outro lado, como se fosse uma projeção, digamos assim, sem arte e terapia. E olhem o que ela escreveu, só no mundo. Então, sem arte e terapia, ela se sentia só. Esse pequeno comentário escrito dela, já dá para nós fazermos, iniciarmos um estudo gigantesco em termos de percepção dela mesma. Então, se ela estava se sentindo só no mundo, é porque ela não estava encontrando motivos ou qualquer coisa que a preenchesse. Ela estava só. não tem cor, já no aspecto simbólico, a árvore é seca, existem folhas caindo, o banco, aparentemente, estava virado para o outro lado, não estava virado para ela. Ela estava como se ela estivesse de costas para o mundo, de costas para o que estava acontecendo. Não tem pássaros, tem, parece, um movimento ali, gráfico, que lembra um vento, alguma coisa assim, com folhas caindo, quer dizer, retrata realmente algo mais frio, distante e solitário, realmente. A diferença é bem nítida. E no outro exemplo, Mariana, onde tem o texto, esse, no outro slide, ela, no outro projeção, ela não, não foi também convidada a escrever. Essa escrita foi uma escrita espontânea. E ela diz assim, tem alguns errinhos, né, alguma coisa assim, mas mínimo para uma criança que mal conseguia escrever. Então, isso foi uma comprovação incrível, né, foi um avanço gigantesco. Eu sou a Valéria, tenho 12 anos, e comecei a vir para Curitiba, ela morava em Canoinhas, em Santa Catarina, para fazer arteterapia e psicopedagogia, para ver se eu melhorava na escola, e completamente eu achei que não ia adiantar. Vejam, ela já veio com uma, com uma situação de incredulidade, de insegurança. Ela mesma não acreditava que teria algum tipo de efeito positivo. Mas, não, ela continua, minha vida mudou completamente. agora eu troco menos letras, olha como a vida dela mudou, tadinha, mas eu não senti bem dentro daquela preocupação dela, né, da grande dificuldade cognitiva que ela tinha. Eu troco menos letras e sei muito mais, e eu melhorei por minha mãe me trazer sempre nos dias frios ou de chuvas. Vejam o sacrifício, ela está relatando que não foi fácil. A Jaqueline, né, a doutora Jaqueline, por me atender e por a Mariel para passar meu tempo. Nesse sentido, nós demos muita risada, porque ela coloca ali passar meu tempo como se, ela queria, ela quis dizer que ela não se sentia num tratamento, com cobrança de tratamento. então ela passava o tempo num prazer, numa fluição, num tempo que ela não percebia, né, então é um passatempo, é uma coisa lúdica, prazerosa. E agradeço muito quem me ajudou. Então, esse relato simbólico pelo desenho, esse relato escrito, isso tudo comprova e nos faz, assim, nos sentir muito felizes em estarmos nesse universo aplicativo e convidativo da arte-terapia. Então, não temos dúvida dos excelentes resultados, né, desse efeito todo. E o reconhecimento da equipe multidisciplinar também foi de grande importância, porque, mesmo quando nós confiamos na arte-terapia, confiamos no trabalho, na aplicação do processo terapêutico da arte-terapia, quando recebemos essas comprovações de outros acompanhamentos clínicos num centro de neurologia pediátrica, é fantástico. Então, é um trabalho que realmente nós devemos insistir, continuar, não só dentro de um ambiente hospitalar, mas em clínicas ou em espaços que possibilitem o acesso às pessoas pela arte-terapia e à arte-terapia. Hoje, eu atuo numa clínica em que também existe uma equipe multidisciplinar, eu tenho um espaço arte-terapêutico que eu divido com uma outra colega minha também, e ali nós atendemos as indicações da própria clínica e os demais participantes, clientes, pessoas interessadas. e não têm idade, não têm idade, não têm condição específica, porque em clínica terapêutica você permeia universos absolutamente diferentes, todos desafiadores, porque não existe receita. E assim como você pode atender pessoas que buscam autoconhecimento, desenvolvimento da autopercepção, como algo preventivo, você também recebe pessoas que não conseguem nem verbalizar, em situações terríveis, emocionais, psicológicas, e a arte-terapia ela consegue, com a sua sutileza, com o seu lado lúdico, com a sua liberdade, sem nenhum tipo de julgamento, atingir a alma das pessoas. E às vezes nós estamos doentes de almas. E o processo art-terapêutico também é um mergulho de almas. O cliente acontece, o processo é no cliente, mas o cliente não está sozinho, ele está com você. Então, nós somos instrumentos, como eu comentei hoje, diante de uma situação do agradecimento à arte-terapia, aí eu comentei, quem faz o caminho é você, eu só lhe apresento as flores, eu só lhe mostro as flores, e aí o restante é você quem faz. Então, é sempre uma busca incessante pelo benefício, pelo equilíbrio, pelo cuidar do outro. e isso é uma responsabilidade muito grande, porque é um processo que você convida a pessoa com a idade que tiver e o processo acontece nela com a tua visão e a responsabilidade de buscar o melhor dentro da construção do processo terapêutico. Então, aí vem a nossa pesquisa, vem o nosso estudo, vem a nossa empatia e as observações que nós precisamos fazer para dar essa continuidade ao processo. Maravilha, Mariel. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa grande experiência que você teve no congresso a gente estava conversando com algumas alunas e elas disseram assim, Mariana é muito bom todo o trabalho que a gente tem feito aqui, nas palestras da TV Fentes, porque para elas acaba descortinando algumas coisas da clínica, da parte terapêutica que elas desconhecem. E aí eu também não tinha me dado conta disso, e agora você falando eu falei é realmente, é sobre, literalmente é sobre isso, abre as possibilidades, consegue enxergar que às vezes nas coisas mais simples, e no acompanhamento, no cotidiano, a percepção aparece, o paciente envolve. As pessoas têm aquela ideia, Mariana, de que a terapia por ser terapia é só na doença, não é. Na parte da aprendizagem, na parte cognitiva, ela atua também, com grande força, porque atrás de qualquer tipo de trava ou problema, digamos assim, de dificuldades, melhor dizendo, existe algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, não é. Então, nessa parte de aprendizagem, também facilita muito. É uma das áreas que nós permeamos, e com muita certeza de bom resultado. Verdade, verdade. Mariel, agradeço imensamente a sua participação, vou finalizando aqui, a nossa fala hoje, a nossa palestra de hoje. Agradeço também as contribuições que você deu, dos outros participantes que você indicou, a Cris, a Lu, a Ângela, que vem aí, mês que vem. Muitíssimo obrigada. E tem só uns recadinhos rápidos, né? Todos vocês participam aqui, da TV Fence, podem enviar sugestões para a gente, podem participar da nossa lista VIP, com grande alegria, que essa semana a gente inicia a nossa turma 16 de arte e terapia, no sábado ela inicia, né? E quem ainda não sabe da boa notícia, Mariel, tem um vídeo lindo, você pulou fervorosamente na hora do vídeo. O próximo congresso de arte e terapia será aqui no Espírito Santo. Então, todos vocês estão convidados a participar, né? Vamos vendo no decorrer desses dois anos como as coisas vão acontecendo, mas espero encontrar todo mundo lá de novo. Eu vou deixar aqui, para quem precisar de declaração, o link, né? Para acessar a declaração e agradeço imensamente a sua participação. Mariel, tenham todos uma excelente semana. Um beijo grande no coração de todo mundo. Obrigada, Mariana, um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.